Olá, malta! Bem-vindos a mais um ensaio do Carlinho TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje vou-vos explicar porque é que este CRX Del Sol é o carro com a capota mais cool para mim de sempre. O CRX Del Sol é a terceira geração da linhagem dos CRX. Antes deste havia aqueles típicos caixões muito retangulares, muito quadrados. O pessoal estava um bocadinho de traseira e o pessoal da minha idade que andava com eles matavam-se literalmente a andar com os caixões. Depois temos este que é o Del Sol. Del Sol porquê? Porque é a versão de Targa do CRX. Portanto, Del Sol, podes a ver? Pode andar ao solinho com ele. Dois motorizações, o SI e o VTI. Felizmente temos o VTI de 160 cv de um 1.600, que anda nas horas para uma carcaça destas. De referir que esta capota havia em modo elétrico e modo manual. Portanto, elétrico era um extra que se pagava e pagava bem. Mas eu acho que vale a pena, dado o tal folclore que é esta capota a abrir. Eu vou mostrar porque é genial. Muito fácil. Portanto, é só destravar aqui dois engates que tem aqui de cada lado. Se eu conseguir acertar com ele. Deste lado já está, ele começa a pintar, é um bocado chato. Depois, vamos a este lado. Já está. E agora temos aqui um botão na consola que é para iniciar o processo. Bem-vindo aos anos 90. Pronto. Depois, ele sobe aqui esta coisinha e vem dali de dentro uma empilhadora retirar o resto da capota. Agora eu tenho de ir lá dentro. Portanto, agora eu tenho de destravar isto. Ele muda o pipe e agora vai-me recolher isto para trás. Portanto, agora vai ficar mesmo del sol. Digam lá se os japoneses não são engraçados. Eles podiam fazer isto eles podiam fazer isto de uma maneira tão mais simples. Mas decidiram fazer com esta complexidade toda. Bem-vindos a mais um vídeo com o Veteca para patrocinar aqui o ensaio. Portanto, temos aqui o quê? Temos aqui um CR-X conhecido caixão mas esta é a versão del sol. Eu só não vou abrir a capota agora para esta parte porque senão vocês não vão ver nada aquilo que eu digo. já por causa do Veteca já não há uma dificuldade em me ouvirem, certamente. Então se a gente tivesse aqui todo o vento que passa aqui por cima do CR-X ia ficar a ficar pior. Portanto, vamos manter fechado. Vocês já viram a capota aberta. Portanto, ficamos por aqui agora. Este carro em relação ao CR-X normal é um bocadinho nada mais evoluído. Já temos coisas como vídeos elétricos coisa que o outro CR-X não tinha. Temos uma coisa engraçada. Eu tenho ali outra câmera ali atrás mas ela vai descer um bocadinho. Que é este vidro aqui atrás também é também elétrico. Pá, é giríssimo. Além de toda a capota que é elétrica também, obviamente. Tem aqui já muitas coisas elétricas. Tem aqui este bocadinho aqui em cima. Depois temos um painel muito simples. Temos uma caixa à onda que é uma caixa mecânica que nota-se aqui o que é que o que é que todas as caixas da onda eu sei, é inconfundível. vocês podem pôr vendado dentro de um carro e eu vou adivinhar logo que isto é uma caixa onda. Pronto. Agora uma coisa que também é inconfundível é o barulho aqui do VTEC. O VTEC abre para aí sei lá a gente vai descobrir acho só uma maneira de descobrir então peraí vou puxar aqui de uma segunda assim e vamos puxar 4000 sem quinquedas é fácil é fácil descobrir como é que abre o VTEC. Pá, vamos sentar daqui como muito baixinho como um verdadeiro CRX temos uma jantola com um pneuzinho de 185 que é um pneu que sofre um bocadinho nestas curvas bocadinho de ver-se bambulei aqui muito na jante e é um carro que já não é tão falso como era o CRX antigamente. Pá, pelo menos anda aqui de curva contra curva e ainda não pregou nenhuma rasteira traseira. Pá, e olha que para um carro com estes pneuzinhos curva muito bem tendo aqui um teto elétrico portanto é um carro que tem aqui um topo pesado o carro curva muito bem pá, ele deve ter pá, em 1200 kg mais ou menos tração de dianteira porque isto era baseado no Honda Civic da altura este carro existiu entre 92 e 97 e portanto durante essa altura era basicamente primo do Honda Civic aliás este motor também vinha do Honda Civic este motor é usado por muita gente da gama da Honda este motor era uma verdadeira prostituta ia com todos outras particularidades que este carro tinha que não são muitas é para um nível de arrumação temos um porta-luvas ok mas depois temos aqui atrás dos bancos da frente os únicos bancos que este carro tem este carro não tem carro que os bancos sejam da frente aqui atrás dos bancos temos duas tampas que tem ali pequenos compartimentos para guardar carteiras um pouco mais porque uma pessoa chega aqui de tela móvel e não tem nada para guardar aqui tem aqui um cinzeiro tem o tradicional isqueiro e depois tem aqui uma tampa que esconde o autorádio da Grunig original original mas pronto estes rádios não eram pensados para ter sítios para guardar o telemóvel temos aqui um carro que já se mandava dos 0 ao 100 na altura em que era novo em 8 segundos mais ou menos 8.2 acho eu e a velocidade máxima passava ali dos 200 e 10 quase portanto já era rápido isto portanto eu vejo mais ou menos qual era o sexo à pila da malta depois de pôr estes carros a andar mais a curvar mais este carro tinha tudo para curvar muito mais curiosamente era um carro que eu via muito conduzido pelos velhotes eu raramente vi uma malta nova com este CR-X Del Sol que engraçado pá saiam da frente com mosquitos está a chegar o Del Sol a potência máxima só chega às 7.600 portanto entre abrir o VTEC às 5.500 e chegar à potência máxima às 7.700 temos aqui 2.000 retações de faixa de utilização assim mesmo racing top pois ele acaba por cortar pouco depois das 8.000 às 8.200 mais ou menos pá e isto para um carrinho desta altura com tão bom tão bom tão bom ele nota-se que é suavezinho mas pá curvas que vocês achem que é de terceira mentam segunda copia das dúvidas é a regra básica dos ondas pá tão bom estes travões estão um bocadinho cansados não são os travões melhores do mundo a suspensão tem uma é uma suspensão que puxa mais ao conforto do que propriamente também ao ao à condição mais entusiasta pá mas é tão boa tão boa e vê isto tão lá para dentro da curva tão giro pá como é que é possível e apesar de ele não fazer assim um ronco especialmente interessante de escape todo este barulho que se ouve é barulho de indução pá que é é giro porque a gente pode ser vândalos dentro do carro sem ter que estar a chatear as outras pessoas eu posso andar aqui curva contra curva o carro não se chateia é besto curva curva vamos embora pá desconfiei dele e dei-lhe aqui um bocadinho contra a bancagem eu acho que não tinha sido necessário mas pronto vais pá até dá para fazer ponta-tacão não é o melhor pedal do mundo mas dá para fazer porque o pedal do travão se calhar por estar mal sangrado vai um bocadinho para dentro e depois fica o acelerador com alguma dificuldade para fazer ponta-tacão mas dá para fazer deixa eu ver como pessoal quando tem um VTEC deste está-se um bocado a borrifar se dá para fazer ponta-tacão ou não não é? pronto olha para isto que giro pá esta estrada também ajuda um bocadinho pá mas o carro nada falso de traseira é bem plantado é muito suave é muito suave e é um carro que ainda hoje em dia com este nível de quilometragem este carro tem 55 mil quilómetros não é? vocês estão a ver mais ou menos a estupidez que é um carro com esta idade venha ter só 55 mil quilómetros está bem estimado isto é um problema isto é um problema porque são coisas pá é muito complexo este mecanismo e tinha tudo para dar errado tinha tudo para dar errado e às vezes dá e às vezes dá errado portanto é preciso muito cuidado com aquilo que o processo uma coisa que é bastante irritante pelo que percebi é o facto de para aceder à mala ter que se levantar literalmente a tampa da mesma maneira que se faz para pôr o teto lá dentro portanto uma pessoa se quiser só ir à mala buscar algo igual aquilo tem que fazer lá para cima é um bocado triste mas pronto é assim mesmo malta espero que tenham gostado aqui de mais um ensaio da série dos clássicos foi onde a CRX Del Sol e ele realmente hoje esteve cá para nos contemplar aqui no nosso ensaio espero que tenham gostado que o andas aqui no Instagram foi no Facebook subscrever ao canal quem não subscreveu e agora como habitualmente eu faço vou-me despedir com uma segunda e até para a semana malta tchauzão